Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, nós vimos naquele vídeo anterior, né, que eu expliquei pra vocês que o nome de Jesus em latim, Iesus, não tem como ser um porco, né, no Google Tradutor. Não tem nenhum dicionário que ateste isso. É porque o aplicativo tenta procurar um substantivo parecido. E também mostrei aqui pra vocês a transliteração, né, de Yeshua pra Iesus. E por que que tem essa variação, né, às vezes é J, às vezes tem som de R. Os árabes falam Isa, por exemplo. Então, isso é evolução das línguas, tá? Agora eu vou falar pra vocês, esse vídeo vai ser até um pouco repeteco, sobre aquela bobagem do nome Yalcha, que algumas pessoas têm aparecido aqui no meu canal, colocam até no nickname, né, do YouTube, Yalcha Machia, só Yalcha, salvo, e não sei o quê. Esse Yalcha, pessoal, se eu não tô enganado, foi uma criação do Romilso Ferreira, tá? Primeiro, o Romilso Ferreira não estuda hebraico nem os idiomas originais, tá? Ele é só um teórico da conspiração. Então, eu acho até engraçado, né, que essas pessoas dão tanta importância ao nome, que elas não têm nem sequer o trabalho de estudar o básico do hebraico. E nem é tão difícil assim, pessoal. Vocês podem comprar um livro, um livro, ou baixar um download de um PDF, que vocês vão aprender hebraico numa boa. Não é um bicho de sete cabeças. Hoje nós estamos na era da informática, tem professores de hebraico, tem canais de hebraico, você pode ouvir o hebraico. Vocês vão aprender até melhor do que eu aprendi na minha época, porque na minha época eu aprendi com e-book. Então, eu não sabia o som, a fonética das palavras, e cometi até erros no começo. Então, hoje em dia, com toda essa tecnologia, só no estudo hebraico, quem não quer? Mas esses adeptos dos nomes, eles vão no primeiro teórico da conspiração que aparece e eles seguem. Agora, qual que é o problema? Primeiro que se a pessoa já é um seguidor do Romilso Ferreira, a gente já percebe que essa pessoa não tem senso crítico e nenhuma cognição da realidade. Porque pra você seguir um cara que vira e mexe, prega uma data que Jesus vai voltar, baseado em vozes da cabeça dele, ou sei lá do que, do que é que ele tira essas datas malucas, e Jesus nunca volta e as pessoas continuam seguindo esse cara, então, desculpa, o problema não é o Romilso, o problema são as pessoas que seguem o Romilso. É que nem aquela história clássica do Don Quixote de La Mancha. O Don Quixote era um velho louco, porque ele via um moinho e ele achava que era um gigante, ele via umas galinhas no terreiro e ele achava que era um exército inimigo, ele era um velho louco. Agora, o problema da história não é o velho louco, porque isso pode acontecer, um velho fica louco. Olha o Biden. O Joe Biden tá ficando um velho louco. O problema era o chancho pança, que mesmo não vendo nada daquilo, ele continuava como fiel escudeiro do Don Quixote. É o mesmo que acontece com esses canais. Mesmo as pessoas vendo o cara cada mês dando uma data diferente, cada vez as pessoas continuam seguindo. Acho que eu vou bancar o profeta aqui no YouTube também, pessoal. Ó, Jesus vai voltar 25 de setembro, anote aí na sua agenda. Ah, o Ronaldo é um profeta. O Ronaldo falou que Jesus vai voltar 25 de setembro. Se chegar a data não acontecer, eu dou outra data, tá? Então vamos lá. Qual que é o problema? Esse vídeo eu já falei disso há algum tempo atrás no canal, tá? Esse aqui é o Mami Exua, que eu escrevi no vídeo anterior para explicar para vocês. Aqui tem um sinalzinho maçorético que dá o som de E. O Yud é uma das poucas letras do hebraico que tem o som vogálico. O hebraico é o idioma consonantal. Aqui é o Shin, que é o CH. Aqui é o Vav, que dá o som de U. E aqui é o Ain, que dá o som de A. Exua. Correto? Agora, esse pessoal diz o seguinte, que aqui o nome é Yalcha. Então eles pegam esse Yud aqui e eles dizem que aqui é um I-A. Mesmo aqui tendo o sinal de E, eles dizem que aqui é I-A. Já está errado, mas tudo bem. O I-A existe no hebraico? Existe. Tem palavras que começam com I-A, como por exemplo, Yakov. Então depende tudo da gramática e da construção do idioma. Aí aqui, pessoal, eles colocam a letra U, Yalcha. Mas aqui no texto não tem a letra U no nome Yeshua. Para ser o Yeshua, a pessoa ia ter que colocar o Vav. I-A-U-SHA. Mas aí tem vários problemas aqui que eu vou explicar para vocês. Aqui já tem o Vav, que dá o som de U. Então para que o final seja Xá, você vai ter que eliminar esse Vav daqui. Aí sim você vai ter I-A-U-SHA. I-A-U-SHA, que o hebraico é de lá para cá. Agora, qual que é o problema aqui, pessoal? O problema é que aqui tem um Vav aqui que já dá o som de U. Então aqui eles teriam que falar que é I-A-U-SHA. Porque tem um Vav aqui. E esse Vav aqui, se eu colocar um Vav aqui, pessoal, ele perde a função de vogal. Por dois motivos. Primeiro que no hebraico, se eu colocar um Vav aqui depois de uma vogal, ele vai formar uma outra sílaba. Então eu teria que ter algum sinal maçorético aqui embaixo para dar um sinal. Pode ser um patá, por exemplo. I-A-V-A-SHA. I-A-U-A. Pronto. Ou as três letrinhas. I-A-V-A-SHA. E assim por diante. Perdoem um cortezinho no vídeo, é que meu gatinho derrubou o tripé, tá? Meu gatinho anda danado ultimamente. Então ele não ia ter o som de vogal. Ele ia ter o som de consoante, se tivesse um Vav aqui. Isso aí não existe. Ah, Ronaldo, então se em vez do Vav, você colocasse, por exemplo, um Aleph online. Sim, eu poderia colocar um Aleph aqui. Vamos ver que eu coloque um Aleph aqui. Só que aí não ia ter som de U. Porque o Aleph não tem essa função no hebraico. Os únicos sons possíveis para o Aleph é o E e o A. Sons vogálicos. Então eu já não poderia. Agora, se eu colocasse o AIN e tentasse dar uma forçação de barra para dizer que ele tem o U. Então suponso que eu coloque um rolante. Pronto. YAU, YAU. Também não poderia. Por quê? Porque isso aqui seria um tritongo. E no idioma hebraico, não existe tritongo. O que é um tritongo? É um encontro vocálico entre três vogais. Como, por exemplo, em português, a palavra URUGUAI. URUGUAI. URUGUAI termina com três vogais. U-RU-GUAI. Aqui, nós temos três vogais. Isso aqui é um tritongo. A palavra IGUAIS, em português, também é um tritongo. E assim por diante. Agora, no hebraico não existe tritongo. É parte da regra do hebraico. Então, como que esse pessoal maluco fica pregando um nome que é completamente impossível no hebraico? Quer dizer que a gramática da língua não importa. É só criar um nome qualquer e pronto. O nome de Jesus é IAU-SHI e pronto. Isso faz sentido para vocês? É o mesmo que eu não saber nada de japonês e querer falar, por exemplo, que ARIGATO não é ARIGATO. É URUGU TU. Gente, isso aí é coisa de psiquiatra, né? Falando sério, né, gente? A pessoa não tem nem sequer o trabalho de estudar o idioma hebraico. Mas tudo bem. Vamos pegar aqui, então, a forma como esses pessoal lêem aqui o nome de Jesus. Eles falam que aqui é IAU. IAU. É o que eles dizem, né? Então, se eu tiver um YUD. Só o YUD, sozinho. Não tem nada aqui que dá o som de U. E eles falam que é IAU? Beleza. Vamos ver aqui, então, como é que ficam essas palavras, então. Vamos começar com a palavra JUDÁ, que é YERUDÁ. A palavra JUDÁ em hebraico é assim, ó. É o YUD, o RE. Aqui tem o RAV. Aqui tem o DALEX. E aqui termina com o RE de novo. YERUDÁ. Então, se eu for pegar aqui, que o YUD, até fiz muito grande aqui esse YUD, perdão. Que ele é IAU, como esse pessoal diz. Então, IERUDÁ seria IAU-RUDÁ. Mas como eles ignoram o VAV aqui, então eu teria que ignorar o VAV aqui também, ó. Esse VAV aqui não existe. Então, seria IAU-DA. ALGUÉM já viu essa palavra em algum lugar? Olha, ele é de Belém de YAU-DA. Jesus nasceu em Belém de YAU-DA. Isso não existe, pessoal. Você é imbecil. Vamos pegar outra palavra aqui, por exemplo. A palavra JERUSALEM. Em hebraico é YERUSHALEM. Vamos colocar aqui o YUD. O REX. Aqui tem o VAV, que dá o som de U. Aqui tem o SHIN. Aqui é só um sinalzinho aqui embaixo. Aqui é um PATA. Aqui tem o LAMBED com outro PATA. E aqui termina com MEN. YERUSHALEM. Agora, se eles dizem que aqui é o som de IAU, e eles ignoram o VAV, que eles ignoram aqui, que formam uma sílaba. Isso aqui é uma sílaba. SHU-A. É uma sílaba, tá? Então, vamos colocar aqui da forma como eles fazem a transinteração. Então, ó, IAU, URESH. Eu vou ter que ignorar esse VAV aqui, porque eles ignoram o VAV como som vocálico. Então, vai ficar IAUR SHA... Eu queria colocar o SHIN. IAUR SHALEM. IAUR SHALEM. Olha, o nome da capital de Israel não é YERUSHALEM. É IAUR SHALEM. Sendo que nem existe isso aqui no hebraico. O URESH teria que estar acompanhado de uma vogal. Mas, nessa fonética deles, né, é IAUR SHALEM. Quer dizer, os caras criaram o idioma próprio, pessoal. Criaram o ZEBRAICO. É um idioma que só existe na cabeça deles. Agora, línguas, pessoal, tem regras. O português tem regras, o inglês tem regras, o hebraico tem regras. Eu não posso fugir de todas as regras de uma língua e fazer uma bobagem dessa. Porque, senão, eu vou ter que fazer em todas as palavras que tem a mesma... Como é que eu vou dizer? A mesma construção. Todas as palavras que começam com YUDE, tem um VAV, e depois eu vou ter que ignorar. Eu vou ter que tirar esse VAV daqui e jogar pra trás. Aí vai ficar essas porcarias aqui, ó. IAUDÁ, IAUR SHALEM. Sendo que, na verdade, é IERUDA, IERU SHALEM. Vocês estão entendendo? E, mesmo assim, tantos anos depois, pessoal, que eu já combato essas bobagens de nome sagrado, ainda aparecem pessoas com esse negócio de nome sagrado. Complicado, né, pessoal? Eu vou tentar colocar um vídeo meu aqui na tela final, onde eu critico essa questão de nome sagrado. Eu tenho que ter o nome certo, que não sei o quê. Eu acho que talvez dê pra entender. Mas, enfim, acho que deu pra entender aqui o vídeo, né, pessoal? Não tem como você mudar regras de idioma, regra gramatical. Porque, senão, você vai ter que fazer isso em todas as palavras que você quiser. Vocês querem ver um exemplo? Um último exemplo, só pra fechar o vídeo? Vamos pegar um exemplo do inglês. Essa palavra aqui em inglês, ó. Que a gente fala erradamente como IERU. Na verdade, é IERU, a pronúncia em inglês. IERU, MEIN, IERU, MEIDEN, que é ferro em inglês. Então, vai ser assim a pronúncia de todas as palavras e todas que tiver uma construção parecida. Como, por exemplo, Fogo, em inglês. A gente tende a falar FIRE. Porque a gente, no português, aprende que lê como se escreve. Mas, na verdade, a palavra que tem o I, o R, em inglês, é invertido isso daqui, ó. Então, em vez de FIRE, a gente fala FIRE. FIRE. Você vai demitir alguém em inglês. You are FIRE. E não FIRE, como a gente fala. Então, isso é uma regra do inglês. Vai ser aplicada na maioria das palavras raras e exceções. Toda regra tem exceção. Palavra de origem estrangeira, tal, não sei o quê. Mas a regra básica é essa. Então, eu não posso mudar a regra do idioma. Isso aí não existe. Porque o nome disso, com todo respeito, é loucura. É caso da pessoa procurar um hospital psiquiatra. Porque hoje tem dicionário de hebraico. Tem professores de hebraico. Tem gramáticas de hebraico. Tem vídeos no YouTube que ensinam hebraico. Agora, a pessoa pegar isso daqui, fugir completamente da regra e dizer que aqui é IAU. IAU. Inclusive, naqueles acampamentos, tinha um cara lá gritando IAU por causa disso. Não sei se vocês lembram. IAU, IAU. Eu acho que ele pensa que Deus é um gato. Eu nem vou falar muito IAU, porque daqui a pouco o meu gato começa a miar. Porque ele vai pensar quando eu chamando ele. IAU, IAU. Ele que derrubou meu tripé aqui, ele tá arteiro. Mas enfim, acho que deu pra entender, né, pessoal. Em breve, eu vou continuar com aquela sériezinha lá dos antagonismos, tá bom. É que eu ando um pouco corrida essa semana, pessoal. Peço desculpa até pros membros do canal também, que eu não tenho feito muitos vídeos. E eu também ando um pouco, ando muito bem de saúde ultimamente, tá. Porque o clima aqui em São Paulo mudou muito. Aqui tem esfriado bastante, eu ando um pouco resfriado por causa disso, tá. Mas é uma longa história. Por qualquer hora eu explico pra vocês por quê. Quem gostou do vídeo, por favor, dê um like aí. Considera atualizar a página, tá, que isso ajuda a aumentar a atividade de alcance. Comente o que vocês acharam, se deu pra entender essa bobagem toda aqui de IAU, tá. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos. Olha, a gatinha já tá miando aqui, ó. É só falar IAU que eles aparecem. Paz a todos. Paz a todos.